Música Saideira dessa aula, questão 5 Uma pequena esfera é abandonada do repouso Aqui tem a abandonada do repouso É abandonada do repouso, ou seja, a velocidade inicial, que seria aqui no ponto 1 É zero, no ponto 1 E após deslizar sem enrolar, ou seja, só vai escorregando assim, sem girar Para pensar que é realmente sistema conservativo Pela pista mostrada, encorte na figura Encorte porque está fatiada assim Perde contato com ela no plano 2, passando a se mover em trajetória parabólica Ou seja, aquilo vira um lançamento oblíquo Até atingir o solo horizontal aqui Então esse trecho aqui, lançamento oblíquo De novo, no meio de energia Vai lembrar da questão 1 Lembra que eu falei que no ponto de altura mais alta Só tem uma componente, que é o Vx Que é Vy, no ponto de altura máxima, ela se anula Adotando G igual a 10 Falei na questão 1 dessa aula Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado Desprezando o atrito E a resistência do ar Você viu que era do golfinho Não podia desprezar todas as forças dissipativas Porque tinha um atrito da água Ele pediu para desprezar só do ar e da velocidade da água Então não era um sistema conservativo que eu vou falar agora Mas aqui desprezou tudo Atrito e resistência do ar Quando a esfera passar pelo ponto 3 Ponto mais alto de sua trajetória Fora da pista Não da trajetória como um todo Fora da pista Porque no 1 estava mais alto A componente horizontal da velocidade vetorial da esfera Terá módulo igual a Ele quer essa velocidade aqui Só que aí o que você tinha que sacar? Que no ponto mais alto A componente horizontal é a velocidade da esfera como um todo Você não vai ter que decompor Só que ele deu Ele não falou assim Eu quero a velocidade Ele falou Eu quero a componente horizontal Mas é o mesmo que pedia a velocidade Mas isso era você que tinha que perceber Nessa questão Fazer a perda do seu trabalho Aqui eu só preciso falar Sobre o sistema conservativo A gente já falou isso em dezenas de aulas nessa plataforma Mas é importante Cai muito Sistema conservativo No sistema conservativo O que é um sistema conservativo? Sistema No qual Não há forças dissipativas Isso parece que não ajudou muito Então o que vai ajudar? O que são as forças dissipativas Que podem aparecer nos seus exercíciozinhos? O que são essas forças dissipativas? Resistência Do ar Resistência Da água De algum fluido E atrito E atrito Então isso não foi Quando elas são desprezadas O sistema conservativo Fala Eba Por quê? Qual é a consequência De um sistema ser conservativo? A energia A energia Cresce Cresce de tal forma Que a soma Sempre deu o mesmo valor Beleza Então o que eu vou fazer aqui primeiro Eu tenho informações Sobre o ponto 1 Eu não tenho informações Sobre o ponto 2 E quero informações Sobre o ponto 3 Então eu não vou considerar O 2 Nas minhas equações Porque se o sistema é todo conservativo Eu posso falar que a energia mecânica É a mesma Em 1 Em 2 Em 3 Só que em 2 Eu não tenho dados Então basta dizer Que a energia mecânica Em 3 Vai ter que ter o mesmo valor Da energia mecânica Em 1 E a energia mecânica É a soma Da energia potencial Em 3 Com a energia cinética Em 3 E a mecânica em 1 É a energia potencial Em 1 Mais a energia cinética Em 1 Opa Tem energia cinética Em 1 Gente Abandonada do repouso V1 É igual a 0 Energia cinética É massa Vezes velocidade E a velocidade É 0 Então a energia cinética Em 1 Está fora Aqui Ela vale 0 Não precisa escrever Na equação A energia potencial Em 3 É a massa Do corpo Vezes a gravidade Vezes a altura Em 3 A energia cinética Em 3 É a massa Do corpo Vezes a velocidade Em 3 Ao quadrado Sobre 2 Energia potencial Em 1 É a massa Do corpo Vezes a gravidade Vezes a altura Em 1 Ah Ele não deu A massa Do corpo Porque não precisava Massa Massa E massa Aparece como fator Em todos os termos Então você pode dividir Toda a sua equação Por m O que vai fazer Esse m cortar Esse cortar E esse cortar Substituindo agora O g por 10 A altura em 3 Por 1,6 A velocidade em 3 É o que você quer Que é a componente horizontal Que se resume a ela A gravidade É 10 E o h1 O h em 1 É 1,8 Você vê que ele tem que colocar 1 e o 3 Como sumiu agora Como índice ali Sumiu agora Reduzido no direito Cantinho direito ali Esqueci Sumiu o 9 É importante O 1 e o 3 aqui Para você não errar a nota De colocar os dados Aí fica 16 Mais v3 ao quadrado Sobre 2 Igual a 18 O 16 passa para lá Fica v3 ao quadrado Sobre 2 18 menos 16 Dá 2 V3 ao quadrado É igual a 2 vezes 2 Que é 4 Olha como a Nesp legalzinha Segunda vez que ela coloca O quadrado perfeito Isso que é vestibular bem feito Só quer saber Que se você conhece o conteúdo Interpretar a questão E aplicar o conteúdo Tirar a raiz quadrada Fica aqui v3 Que é o que eu procuro Que é a componente horizontal Em 3 Porque a velocidade Se resume a componente horizontal Como eu já mostrei Em lançamento oblíquo No ponto mais alto Da trajetória Só existe a componente horizontal Naquele instante Da raiz de 4 Que é 2 Metros por segundo Massa, né? Gabarito C de casa Onde está Fica aqui rampamentos